O vice-governador de Minas Gerais, Paulo Prante, esteve visitando a região nesta quarta-feira. Após desembarcar no aeroporto regional de Manhoaçu, em Santo Amaro, ele foi até a cidade de Alto Caparaó, onde ao lado do prefeito Júnior Jacomel e o vice Idiones Pinheiro, foi conhecer de perto as belezas naturais do Parque Nacional do Caparaó. Durante a visita, que contou também com a participação de empresários locais, o vice-governador recebeu reivindicações para melhoria na infraestrutura das rodovias para acesso ao Parque Nacional. Paulo Prante destacou as belezas naturais e a importância do turismo para a movimentação da economia e geração de emprego. A questão das estradas tem a AMG 111, se não me engano, tem a questão da 262 e eles têm uma reivindicação também, que é um projeto de concessão do parque, que o parque é um parque gigantesco, são mais de 30 mil hectares e passa por dificuldades pela questão do orçamento do Instituto Chico Mendes. E há uma ideia já bem avançada no sentido de concessionar o parque para o setor privado. E essa é uma demanda do empresariado e que faz todo sentido. Antes da pandemia, eles estavam recebendo 120 mil pessoas por ano. Quer dizer, é um fluxo admirável, que a gente pode multiplicar por várias vezes se a gente conseguir criar essas infraestruturas para facilitar o turismo. E o turismo gera exatamente o que o Brasil precisa. Nós temos um desemprego enorme no Brasil e Minas Gerais e o turismo tem essa outra grande vantagem. Durante a entrevista à nossa reportagem na sala de embarque do aeroporto regional em Santo Amaro, antes de deixar a região, o vice-governador Paulo Branche falou da importância da união dos municípios, como por exemplo os consórcios, para a solução de problemas comuns, como resíduos sólidos e atendimento à saúde. Essa abordagem regional é muito importante. A gente está vendo isso também nessas viagens. Os municípios se organizando em consórcios, porque a grande parte dos problemas de um município não são problemas municipais, são micro-regionais ou regionais. E essa cooperação entre os prefeitos é fundamental, porque a diferença entre a instância municipal e a instância estadual é muito longa. Então é importante que os prefeitos se organizem. É o que você falou, quer dizer, tudo que se faz aqui em Manhoaçu, Manhoa e Mirim, lá no Caparaó, são benefícios comuns, são necessidades, algumas específicas, mas tem muitas que são comuns a todos eles. Problemas como esse, por exemplo, de resíduos sólidos, são problemas regionais, problemas de logística, problemas de saúde. A saúde foi o primeiro setor das políticas públicas que demandou a questão dos consórcios, por uma necessidade de organizar isso do ponto de vista regional.